É de solar, olha esse interior, olha aqui, mano, esse carro tá top, cara, olha que interior bonito, cara, aqui, ó, tirando uma vibe, pá, tirando uma onda no bagulho. Fala, Rodrigão, aqui quem está falando é o Július, um grande abraço pra você, ah, e essa mensagem custou 50 centavos. Salve, meus manos, como vocês estão, tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Moranés, bem-vindo mais um vlog do Rodrigão. Antes de começar com o vídeo, eu quero dar um recadinho da Brant Migration pra você. E aí, o Matheus tá aqui, diretamente lá do Brasil, Belo Horizonte, da Brant Migration, ele é o CEO da Brant Migration, ele está aqui hoje em Celebration. Ele sempre vem, né, todo ano ele tá aqui, mó tempão aqui nos Estados Unidos, ele faz aqueles bagulho todos, já morou aqui. E aí, gente, Matheus, qual que é o serviço que a Brant oferece? A Brant Migration é uma agência que presta serviço, consultoria de visto aqui pros Estados Unidos, Canadá e Austrália. Turistar, estudar, a Brant Migration faz todo esse trâmite imigratório de visto pra você, tá? Então a gente vai falar sobre isso no vídeo, mais coisas, tá bom? Vou deixar pra vocês aqui no primeiro link da descrição, pessoal, eu já conheci a Brant Migration em Belo Horizonte, se você quiser conhecer também, tá aqui na descrição o endereço deles, você pode ir lá até a agência física, mas independente do lugar que você mora no Brasil, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o visto. E o Matheus também coloca no Instagram deles o tempo todo, data de consulado, lembrando que pra visto de estudante, quanto tempo, Matheus? 45 dias. 45 dias, tá muito rápido pra visto de estudante. E também, se a pessoa quiser o vídeo de turista, em torno mais ou menos de quanto? Aí demora oito meses. Demora oito meses, mais ou menos, mas o Matheus, ele tá sempre de olho nas datas e no Instagram dele, ele vai te informar também se existem vacas disponíveis mais rápido, a Brant Migration é experto nisso, ele dá com o brasileiro todos os dias, então, primeiro link da descrição, aqui tá o Matheus pra vocês que querem conhecer ele, tá aqui embaixo o link da descrição, valeu? Bom, meus manos, eu já quero começar já daquele jeito mesmo, de golfeira, velho, suspensão a ar, 2022, olha que coisa mais linda, cara. Olha, olha o nível, olha isso aqui, do chão. Que coisa linda, cara, é tudo original, velho, original, tá ligado? Não é nada, ai, foi mexer ou não, olha aqui. Nada foi mexido, cara, nada, 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 o carro é desse jeito, olha a chave, olha a chave. Olha isso, mano, que coisa linda, velho, esse aqui eu vou mostrar com propriedade pra vocês, perfilzinho embaixo do pneu. Mano, esse carro aqui é um Golf GTI 2022, ele tá custando 39 mil, olha como abaixou o valor desse carro, cara. E vocês vão ver como é que é por dentro, até a chave dele já, né, ó. Ó, se liga, se liga nisso aqui. Meu irmão, fala se é pica ou não é. Olha esses bancos. Olha isso aqui. Ó, teto solar. Vou fechar aqui. Olha isso, gente. Meu irmão. Carbono aqui, ó. Tudo top. Banco também pra fazer os bagulhos, tá ligado? Banco de couro. E entrando nele, olha o nível do negócio. Nossa, tá um tempinho de chuva, tá ligado? Olha o nível do negócio. Gente, olha aqui. Aqui a chavinha, aqui você liga. Olha esse painel. Olha esse painel. Fala pra mim. Se é pica ou não é. Olha o som do motor. Olha esses detalhes aqui, ó. Esse Golf realmente é lindo, cara. Consoliozinho pequenininho, né? Ah, ele tem um controle pra regular as coisas aqui, regular a luz, ó. Regular o som. Olha isso, cara. Ele tem toda uma luz aqui, ó. E é original, tá? Além de ser todo touchscreen, ó. Ele tem uma luz aqui, ó. Olha que legal. Também carbono. Mano, que Golf, hein? Que Golf. Barulhinho, ó. Tá com 8 mil milhas, cara. 8 mil milhas. Olha o detalhe desse volante. Meu Deus. Mas tem essa visão aqui, que ele não é tão pequeno. Tem o teto solar, né? E o teto solar, ele é automático. Você pode apertar o botãozinho e diz... E aqui você só tampa pra tirar o sol. Lindo, mano. Olha que teteia esse carro aqui, rapaziada. Olha que teteia. Toyotinha. Olha isso. CHR 2018. 15. Pilinha, feio. Toyota. Olha que design mais bonitinho desse carro. Ó. Olha que filé, cara. Deixa eu abrir a porta pra vocês. Vamos lá. Ó. Tá vendo que subiu o negócio ali? Vamos abrir aqui. Desboquei. Tá. Ó. Gostei. Cheiroso. Hum. Bonitinho, né, cara? Olha aqui onde que abre a porta. Aqui em cima. Olha que legal, ó. E é Toyota, né, mano? E é 15 mil conto, feio. Olha esse carrinho tanto pra homem, tanto pra mulher, mano. Pra trabalhar, pra viajar. Pô, uma teteiazinha, cara. Ó, não é banco de couro, não tem tanto solar. Mas olha o painelzinho. Pô, gostei do carro, tá? Gostei mesmo. Ó. Olha que bonitinho. Olha lá. 108 mil milhas. Volantezinho. Legalzinho. Olha que maciez, cara. Geração hidráulica completa. Vidro elétrico, ar-condicionado. Né? Automático. Aqui tem o painelzinho dele também. Olha lá. Ali o áudio. Desliga. Mídia. Aí, ó. Touchscreen. Legal. Que bom pra conectar teu celular e tal. Tudo belezinha. Aqui tá a parada do carro. Simplesinho, mas, ó. Ajeitosinho, hein, cara? Ajeitosinho mesmo. Inteirinho, completo, cara. Gostei do carro. Então, vamos de Mustangão conversível, né, mano? Se liga. Esse aqui é um Mustang conversível 2020. Já tá com a capota aberta, filho. Porque é conversível. Olha isso. 23 mil dólares. Olha como que abaixou esse carro, cara. Olha como esse carro é lindo. Olha aqui. Olha essa roda. Olha o design desse carro, mano. Olha isso aqui. Olha que tesão de carro, velho. Ó. Mano, fala esse carro é lindo ou não é? Cavalinho aqui na parada. Dois escapamentos. Olha que mustangueira cabulosa. Fala aí. Pô, 20 conto, feio. O que você compra com 20 conto no Brasil? Você não compra nada no Brasil com 20 conto. Escrito Mustangão aqui. Quando você abre a porta, fica escrito no chão. Tá ligado? Olha aí. Olha a visão. Automático, completo. Tudo perfeito, cara. Olha isso. 75 mil milhas. Olha o nível. Achei carbono, né? Arbédico e duplo. Carro pra quatro pessoas. Né? Dois na frente, dois atrás. Automático, completo. CarPlay pra conectar seu telefone. Touchscreen. Você consegue ter acesso a todos os aplicativos. Isso aqui tá em vermelho. Achei bem legal. Acho que isso aqui foi adaptado. Mas enfim, não sei se é original. Aqui tem USB e negócio de cigarro. Aí, veja só, mano. Ó, tá aqui, ó. Tirando a vibe, pá. Tirando uma onda no bagulho. E aqui também tem as paradinhas dele, ó. Tá vendo? O Mustang. É Mustang, né, cara? Tem uma ótima visão aqui. Cara, eu não sei porque a galera não comprou esse carro aqui ainda, cara. Mano, esse aqui é Mazerati do Velozes Furioso, cara. 2015, 21 mil dólares, mano. Que Mazera. Essa Mazera tá linda, cara. Eu não sei porque. Eu vou acabar comprando ela, velho. Olha aí. É porque é mais carro de esporte, né, cara? Porque quando a gente mostra pra vocês, né? Tem muita gente que compra carro aqui mais pra passear, pra trabalhar, né? Pra trabalhar, tipo, de delivery e essas coisas. Pegar um bom, uma boa estrada. E a Mazerati, mano, é carro esportivo, né? É carro mesmo pra você, tipo, tirar uma onda mesmo, pá, né? Toda hora que você pode usar ela. Porque a manutenção deve ser mais cara. Mas, mano, a Mazerati, cara. Olha aí. Um carro difícil de dar pau, tá ligado? Você não vê a galera rica lá, mano? Nossa, dá muito pau a Mazerati. E o interior dela é surreal. Olha como que é a chave dela. O interior da Mazera, mano, é surreal, cara. Olha aqui. Que bonito que ela é. Olha, mano. Deixa eu ver aqui. Ela liga no botão também, se quiser. Olha isso. Olha o tamanho do porta-mala, cara. Gigante. Nossa, que linda a Mazerati, mano. Vou ter que acabar de comprar ela, cara. Não vai ter jeito, não, mano. Olha esse interior, cara. Terra do solar. Olha esse interior, olha aqui. Mano, esse carro tá top, cara. O motorzinho tá filé demais, mano. Você tá louco. Olha esse interior, cara. Você tá louco. A Mazerati é única, né, mano? Olha. Olha que se bancada em couro. Olha o nível do bagulho, mano. Olha o naipe que você tem que fazer uns stories aqui pra com o bagulho aberto. Fazendo assim, ó. Mano, é um design totalmente diferente. Olha esse couro aqui, ó. Olha aqui. Esse carbono aqui, esse laqueado, não sei como que fala. Automática, completa, tudo, cara. Tudo, 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 tudo. Mano, esse carro tá lindo demais, cara. Nem sei onde que liga. Deixa eu ver. Aqui. Nossa. Nem acelerei, nem acelerei. Tá ligado? Olha isso. 87 mil milhas. Aqui tá o bagulho tudo, o touchscreen também. Ele esquenta o banco. Olha isso. Conecta teu celular. Tem navegador aqui, né? Ah, tem que pagar? Não, tem que atualizar, sei lá. Olha lá. Olha aí, mano, ó. Olha isso, cara. Olha aqui. Aqui abre o que esses dois aqui, ó. Ó. Que louco, mano. Que louco. Tem esse reloginho aqui, ó. Olha o nível. É uma Zerati, né, papai? Aí tem o bagulho pra passar o manual, se quiser. Mas isso aqui é automático o carro, né? Modo Sport. Agora, esse aqui é um carro baratinho. Pra família. Olha aí, ó. 9 mil dólares. Se você compra esse carro aqui. É uma Dodge 2017. Um carro grande pra família toda. Um carro bom, bonito e barato. Eu já tive um desse, vocês lembram, né? Que eu tive uma branca já. E, cara, esse carro aqui. Nossa, ele durou, mas durou, mas durou. Porque ele é grande, né? Isso que é o bom dele. Deixa eu ver se consigo abrir pra vocês aqui. Eu não lembro nem onde que abre mais o carro aqui. Deixa eu ver aqui. Ixi, não lembro onde que abre não, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Aqui, aqui, ó. É um carro grande, cara, ó. Então, ele tem banco aqui, ó. Banco ali e banco lá na frente. Olha aí. E aqui você pode deitar também pra ficar maior o porta-mala, né? Então, cabe muita coisa nesse carro aqui. Nove e conto, né, mano? Olha aqui o tamanho dele. Olha aí. Banco de couro, ó. Um carro pra família, pra trampar. Olha aí. Meio sujo, porque a galera fica entrando toda hora por causa desse tempo agora. Chove, não chove. Olha, ó. Carrinho bonitinho, grande, né? Como vocês podem ver, um espaçoso. Gosto de carro espaçoso. Tem aqui as paradas direitinho. Todo carro automático aqui você precisa pisar no freio, tá, rapaziada, pra ligar. Não sei se no Brasil é assim. Mas é simplesinho, tá ligado? O gasolina tá baixo, é lógico, né? Mas, ó. Painelzinho Dodge. Você pode conectar também com o Bluetooth ali. Ó, um carrinho filézinho, cara. 103 mil milha. Por nove mil dólares, ó. Opa! Vamos tirar esse rádio aqui. Mas, ó, filé. Olha a visão que você tem. Aí tem pra regular os ar-condicionado aqui. Muito legal. Deixa eu passar aqui um pano pra vocês verem. Os carros, só pra vocês terem uma noção. Porra, Rodrigão. Mostra outra pra nós. Mostra outro. Mostra outro. Vocês falam, eu mostro, tá? Queria mostrar um carro pra vocês aqui. Eu não tô encontrando ele. Deixa eu ver se eu encontro. Ah lá atrás, tá? Esse aqui é um Ford Fusion. Também nove mil dólares, tá? Você compra esse Ford Fusion aqui. 2015. Olha que bonitinho, mano. Ó. Branquinho. Esse carro aqui é tão ligado que é bom, né, cara? Já te falei pra vocês. Rodinho de liga leve. Ó. Que bonitinho. Filé, mas deixa eu ver como tá atrás dele. É co-booste já, mano. Tá bom. A parte de trás dele. É co-booste. Pá. Olha que interior bonito, cara. Teto solar. Ó. Interiorzão. Chave codificada. Ó. Lindo demais, cara. Olha aí por dentro. Ó. Já é o tapizeira, velho. Tá ligado? Aqui. Vamos ligar aqui. Aí, ó. Filezinho. Também tem o CarPlay. Tem as paradas aqui. Olha que bacana. Olha isso. 119 mil milha. Pra Fusion tá bom demais. Olha aqui. Bonito carro, hein, cara? Pô, carro pra trabalho, Rodrigão. Pra trabalhar, pra viajar. Esse carro aqui, você tá ligado. O meu Fusion tinha 260 mil milha, mano. 260 mil milha tinha o meu Fusion. Pensa. Pensa. Mas, enfim, rapaz. É isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um likezão pra nós. Não esquece, não. Vai lá no Instagram, rodrigo.veronese. Que lá eu mostrei tudo pra vocês antes de acontecer aqui nesse canal. Tamo junto demais. Amo vocês. Foi. Tchau.